Olá a todos, meu nome é Guilherme e eu faço parte do grupo Los Hermanos, e hoje eu venho aqui junto com o Leonardo para dar a nossa última aula de Scratch para vocês, a aula número 6. Hoje a gente vai tentar desenvolver com vocês um caça-palavras, como o exibido aqui na nossa tela. Vamos ver mais ou menos como é que vai ficar o nosso resultado final. Então a gente clica na bandeira verde para o jogo iniciar, e a gente ao nosso lado direito vamos ter quatro atores, um pato, um macaco, um sapo e uma banana. E essas são as palavras que a gente tem que encontrar no nosso caça-palavras que está à esquerda. Então a gente vai ter um monte de palavrinha embaralhada, e aí a gente vai, quando a gente encontrar alguma, a gente pode clicar nessas letras que estão no nosso caça-palavras, e se for uma letra que compõe alguma dessas palavras, como pato, macaco, sapo ou banana, essa letra vai mudar de cor. Como vocês puderam ver, a gente clicou no P, no primeiro P ali, no pato, na primeira linha, na primeira coluna, e ele mudou de cor para cor verde. É a mesma coisa com A, podemos clicar agora também no T e depois no O, que vai soltar um som. Então, a gente formou a palavra pato, então soltou um somzinho, identificando que a gente completou uma palavra, e a cor do pato, a imagem do ator pato, também mudou. E a gente basicamente vai fazer isso para todos os nossos outros atores, então para o macaco, por exemplo, para o sapo e para a banana. Certo? E agora para o sapo, que é o nosso útil. E é basicamente isso que a gente vai fazer hoje. É uma caça-palavras bem simples, vocês podem implementar e melhorar em casa. E é isso. Então, vamos começar. Então, para começar a fazer o nosso mini projetinho, né, do caça-palavras, vamos deletar o nosso primeiro ator, e adicionar os atores que a gente tem que encontrar, né, que são os nossos quatro personagenzinhos, né. Então, vamos começar pelo pato, vamos adicionar também o macaco, vamos adicionar também o nosso sapo, que é o frog, e também vamos adicionar a banana, né. Então, beleza. Aí em casa vocês podem pegar os atores que vocês acharem mais interessante, né, brincar. E aqui a gente só vai meio que replicar o que a gente já fez, né, mostrando como a gente desenvolveu isso. Então, vamos agora só organizar eles em uma coluninha, né, do mesmo jeito que a gente tinha organizado antes, só para ficar bem organizado aí na tela. E, bom, como vocês podem ver, os nossos atores estão com um tamanho um pouquinho grande, né. Então, para começar, a gente vai definir o tamanho deles. Então, a gente pode ir lá no palco, né, na aba palco, em cenário, e vamos utilizar um bloco de quando a bandeira verde for clicada. Ela vai transmitir uma mensagem para todos esses atores, definir o tamanho deles. E a gente também vai utilizar isso depois para as letras. Então, serve para todo mundo. Então, muito bem, a gente transmitiu essa mensagem e agora todos os nossos atores têm que receber. A gente já definiu o tamanho antes, então a gente só vai buscar esse valor do tamanho. A gente vai utilizar, então, um bloco para cada um desses atores de quando receber essa mensagem. E vamos definir o tamanho em porcentagem do nosso ator para um valor que a gente já tinha definido. E como é um código que é parecido para todos, vamos copiar e colar, né, só para ficar mais rápido, né. Podemos testar isso agora, clicando na bandeira verde. E, muito bem, agora nossos atores, eles diminuíram um pouquinho, né. Vamos só diminuir, talvez, um pouco o do macaco, porque o macaco é um pouquinho maior. Vamos colocar num valor menor ainda, que a gente já tinha colocado. Beleza, está um pouco mais equilibrada a distribuição de espaços aí. Outra coisa que o nosso minijogo também tinha inicialmente é a questão de duas fantasias dos nossos atores, né. Vocês lembram que no minijogo, quando alguém descobre a palavra, o determinado ator, né, ele fica cinza, certo? É uma outra fantasia do nosso ator. Então, vamos fazer isso agora, né. Então, vamos, por exemplo, começar com o pato, vamos na aba fantasias, e vamos duplicar essa fantasia que ele já tem. E aí, vamos utilizar a ferramenta de preenchimento com uma cor cinza, né. Então, vocês podem colocar a cor cinza do mesmo jeito que a gente está fazendo na tela, e a gente vai simplesmente pintar as áreas coloridas, né. Para dar esse efeito de que, né, efeito que foi completo, né, que a gente já alcançou esse estágio aí do ator. Vamos agora no macaco, o macaco, ele tem três atores, vamos deletar os outros dois e duplicar um deles, e vamos colorir eles de cinza também. Beleza, então colorimos agora o nosso macaco, vamos colorir o nosso sapo, vamos duplicar essa mesma fantasia, e apenas colorir as partes que a gente precisa. Vocês podem ver que a gente já está com a ferramenta de preenchimento ativada, né, e já está com a cor setada. Então, se você for fazer esse processo, é um pouquinho rápido, né, é bem tranquilo. E muito bem, agora nós temos nossos quatro atores, né, todos na cor cinza, para mostrar que eles já foram encontrados no caça-palavras. Mas a gente tem que lembrar que a gente tem que definir isso quando esses atores aparecem na tela, né. A gente tem que resetar isso. Então, dentro dessa mensagem que a gente recebe do tamanho do ator, a gente pode aproveitar também e definir que eles vão aparecer com uma fantasia, a fantasia colorida. Então nós podemos pegar o bloco multi para fantasia, nós vamos colocar a fantasia padrão, que no caso é o nome da própria fantasia, né, do próprio ator. Então vamos colocar isso para todos os nossos atores e testar. Muito bem, eles estão no tamanho que a gente já definiu e colocaram a cor que a gente já pré-definiu também. Então vamos continuar agora. Para continuar, então, no desenvolvimento do nosso caça-palavras, agora a gente vai adicionar as letras referentes a um dos nossos primeiros atores, né, que, por exemplo, é o pato. Então vamos pegar uma letra, né, cada letra do que forma a palavra pato, né. Então vamos pegar o P, a letra A, a letra T e a letra O. Muito bem, vamos só reorganizá-las na tela aí, para a gente ter uma visualização, uma melhor visualização, né. E beleza. Bom, se vocês lembram do nosso, que a gente apresentou agora do nosso mini-jogo anterior, quando a gente clica em uma das letras e é uma letra que forma a palavra pato, né, ela muda de cor. Então vamos começar fazendo isso agora. Então a gente sabe que a gente tem as quatro palavras, então a gente vai simplesmente mudar a fantasia dessas palavras, né, dessas letras, perdão. Então a gente sempre duplica a letra, né, a fantasia da letra e vamos só mudar a cor como a gente fez anteriormente, usando a ferramenta de preenchimento. Vamos repetir isso para todas as nossas letras. Beleza. Lembrando que a gente vai repetir para as letras que formam a palavra. A gente não vai fazer isso, na verdade, para todas as letras do nosso caso são palavras, né. Senão não fica viável, né, não fica entendível para o usuário se ele acertou ou não, né. Então, muito bem. E agora a gente colocou essas cores, né, esses atores, mas vocês podem perceber que eles já estão definidos desse jeito. Então o que a gente pode fazer é colocar que apenas quando eles são clicados que eles mudam de cor, né, eles mudam de fantasia. Então a gente vai pegar um bloco de quando este ator for clicado e só quando ele for clicado é que ele vai receber a fantasia, que é a fantasia verde dele, né, no caso. E a gente pode copiar e colar esse código para todos, os nossos atores, apenas mudando o nome da fantasia, né. Então, vamos só atualizar a fantasia para cada um deles. E beleza. Só que aí também eles estão começando, eles iniciam, eles já estão iniciando no caso, com a nossa... Nossa fantasia de verde já, né. Então o que a gente pode fazer é aproveitar aquela mensagem que a gente utilizou de definir o tamanho do ator, que a gente mostra lá no início, para também aproveitar e definir o tamanho das letras e também definir a fantasia inicial delas, né. Então vamos pegar mais um quando receber essa mensagem, vamos pegar a mensagem de tamanho. E aí, uma das coisas que a gente tem que fazer é definir um tamanho para esses atores, né. Porque a palavra pato, por exemplo, ela está um pouquinho grande, né. Então a gente vai diminuir um pouquinho para ficar um pouquinho melhor para a gente entender, né. Então, beleza. A gente define a fantasia, né, que é para ser a fantasia com uma cor laranja, e um tamanho para ficar aceitável na tela, mas ainda ser legível, né. E a gente basicamente repete esse processo para todas as nossas outras letras, né. Então, só mudando, claro, a fantasia. Muito bem, agora que a gente pode testar isso. Clicando agora na bandeira verde, por exemplo. A gente reinicia, eles ficam com as fantasias laranjas. Se a gente clica, ele vai mudar agora para a cor verde, né. Então, beleza. Fizemos essa parte. Agora a gente tem que fazer a parte de processar essa informação, né. Então, falar, se o usuário clicou, formou as quatro letras, clicou nas quatro letras que formam pato, então alguma ação tem que acontecer. Então, vamos fazer isso agora. Para começar, então, essa parte de desenvolver a checagem, né, do que o nosso usuário vai clicar, né, quando forma a palavra pato, a gente pode aproveitar que, por exemplo, quando ele clica na letra que forma a palavra pato, essa letra vai mudar de cor, né. O que a gente pode fazer também é criar uma variável para cada uma dessas letras que formam a palavra pato e mudar essa variável, né, essa respectiva variável para um valor um, por exemplo, né. E aí, depois a gente checa se todos esses valores são maiores do que zero, né, ou seja, são um ou mais, né, e aí assegurar para o usuário que ele acertou, que ele formou a palavra, né. Esse vai ser mais ou menos o raciocínio que a gente vai executar, né. Então, beleza. Para isso começar, a gente vai criar, então, uma variável para cada uma das nossas letras que formam pato. Para isso, a gente vai colocar, só para ficar um pouco mais identificável, né, e entendível, a gente vai colocar na frente a palavra que vai ser formada, né, no caso é pato, e depois a letra, né. Então, por exemplo, a gente tem o pato, né, então a gente tem a variável patoA, patoO, patoP e patoT, né, cada uma representando uma respectiva letra. Então, beleza. Elas começam zeradas, né, então, quando a gente clica, por exemplo, no P, o que tem que acontecer, a gente tem que usar um bloco de adicione1 a variável P, né, patoP no caso. E a gente faz isso, a mesma coisa, agora, para os nossos outros atores, né, vocês podem ver que isso já está funcionando, se a gente clica na letra P, ele vai adicionar 1 a variável patoP. Se a gente clicar mais vezes, ele também vai adicionar. E agora a gente vai fazer o mesmo processo para as outras letras, né. Então, para patoA, para patoT e para patoO. Muito bem. Agora, cada uma dessas letras que forem clicadas vão receber um valor novo, né, vão receber o valor 1 quando elas forem clicadas. Beleza. Agora a gente sabe que cada... sabe que cada uma dessas variáveis, se elas forem clicadas mesmo, né, elas vão receber um valor. Mas agora a gente tem que utilizar isso a nosso favor fazendo uma verificação, né, para checar. Se todas essas forem maiores do que zero, né, a gente faz uma ação que é mostrar para o usuário que ele está certo. Para isso, a gente tem que fazer isso no ator do pato. Mas antes, a gente tem que transmitir uma mensagem, né, para os nossos... para o nosso ator pato. Por quê? Porque o ator, o usuário, né, ele pode escrever, ele pode selecionar, na verdade, qualquer uma dessas letras, né, sem necessariamente ser na ordem que está escrita, né. Então, clicar no P, depois no A, depois no T e depois no O. Ele pode clicar em qualquer sequência possível, né. Ele pode clicar no A, depois clicar em outra letra que não tem nada a ver com a palavra pato, né. Depois pode clicar no O, depois no O, depois no T e depois no P. E aí ele forma a palavra, né. Então, a gente tem que assegurar que cada uma dessas letras vai transmitir uma mensagem para verificar, né, com o ator do pato. Então, beleza. A gente criou, então, uma nova mensagem que é chamada, por exemplo, chama pato, né. Checa pato, na verdade, perdão. E a gente vai colocar ela para cada um dos nossos atores que formam a palavra pato. Certo? Então, a gente vai só transmitir a mensagem ao final do nosso bloco de quando este ator for clicado, né. E aí, beleza. E quem recebe esta mensagem, como eu falei, vai ser o nosso ator pato. Então, lá, no nosso ator pato, a gente pode pegar um bloco de quando receber esta mensagem, no caso, é o checa pato. E aí, o que a gente precisa fazer para verificar isso, né. A gente tem que verificar se cada uma dessas variáveis que estão envolvidas, né, no pato, que é o pato A, o pato P, o pato T e o pato O, se elas são maiores do que zero, né. Porque a gente vai garantir depois que elas inicializam em zero, né, quando o jogo se inicia, e aí, se ocorre um clique, elas têm que aumentar o valor, né, têm que aumentar em um. Então, se a gente garante que eles vão aumentar em um, a gente vai garantir aqui que só se todas elas forem maiores do que um, a gente lança o estado de que o usuário acertou, né. Ou seja, o pato vai mudar de fantasia e vai trocar um somzinho. Certo? Então, beleza. Para deixar isso um pouco mais visível para a gente, pensando nos blocos, vamos utilizar um bloco de C, então, na aba de controle. A primeira coisa que a gente pode fazer, não precisa ser necessariamente nessa ordem, mas é só para a gente seguir como a palavra está escrita, a gente verifica se a variável pato P, que é a primeira letra, ela é maior do que zero. Para isso, a gente vai utilizar o bloco de maior, né, vamos utilizar a variável pato P e vamos garantir que ela é maior do que zero, né. Se ela for maior do que zero, beleza, significa que ela foi já clicada. E a gente vai repetir esse processo de C para as nossas outras variáveis, né. Então, a gente vai ver se a variável pato A, que é a letra após o P, está maior do que zero. E a gente vai fazer a mesma coisa com as outras duas variáveis, né. Então, se pato T é maior do que zero e se pato O é maior do que zero também. Fazendo essa checagem, a gente confere que todas as nossas letras que formam pato são maiores do que zero. Ou seja, significa que todas elas foram clicadas. Ok? Beleza. Se todas elas foram clicadas, o que tem que acontecer? O pato, ele tem que mudar de fantasia, certo? Então, nós vamos pegar um bloco de multi para fantasia e a gente vai selecionar a fantasia definida, né, que é a fantasia do pato cinza, né. Significa que ele já foi selecionado, já foi encontrado. E vamos aproveitar também e vamos tocar um somzinho, né. Então, quando a gente acertar, vai tocar um som para o usuário entender que ele acertou. Então, a gente pode pegar o bloco de toque o som até o fim e aí a gente vai selecionar um novo som, né. Então, vamos na aba sons e lá no canto inferior esquerdo nós podemos procurar por um som. A gente já tinha definido, a gente vai utilizar o som de wand, wand, né. Só vamos, então, selecionar ele agora, esse som, no bloco de toque o som. E aí, beleza. Ainda, a gente tem que fazer uma coisa, né. Inicialmente, quando o jogo se inicia, né, o que acontece é que essas variáveis, elas ainda estão com valores que a gente já tinha testado antes, né. Então, o pato p está com 2, o pato a está com 0, se não me engano, e as outras estão com outros valores, né. Mesmo a gente clicando na bandeira verde. O que a gente tem que fazer, inicialmente, é zerar todas essas variáveis, né, atribuir 0 a elas. Então, vamos simplesmente utilizar o bloco modipato p, pato a, pato t e pato a para 0, né. É um pouco trabalhoso, né, um pouco cansativo que a gente tem que selecionar um por um. Mas é bem simples. Então, beleza. Agora, a gente está garantindo que elas iniciem em 0. Então, podemos testar. Vamos clicar na bandeira verde. Vamos clicar em cada uma das nossas letras que formam um pato. E muito bem. Já deu certo, né. Então, o nosso pato, ele ficou cinza. Tocou o som quando a gente conseguiu pegar todas as palavras e todas as letras da palavra ficaram com uma cor diferente, né. Então, beleza. Basicamente, vai ser isso o nosso mini-jogo, né. Agora, a gente vai repetir isso para os nossos outros três atores. Então, para o macaco, para o sapo e para a banana. E depois, a gente vai colocar mais algumas letras, né, aí no nosso caça-palavras para ficar, para cumprir o propósito da caça-palavras, né. Que é gerar essa dificuldade de encontrar o que está no meio desse emaranhado de letras. Então, beleza. Então, vamos lá. Vamos agora, então, executar o mesmo processo que a gente fez com o ator do macaco, né. Então, a primeira coisa que a gente faz, como a gente fez anteriormente, é selecionar todas as letras que compõem a palavra macaco, né. Então, vamos pegar a letra M, a letra A, a letra C, a letra macaco, a letra A de novo, a letra C e a letra O, né. Vamos pegar todas essas letras e só dar uma reorganizada delas na tela para a gente visualizar melhor, né. Muito bem. E aí, basicamente, isso vai, vamos repetir o que a gente já tinha feito, né. Então, vocês lembram que quando é uma palavra correta, né, uma palavra que a gente tem já pré-definido que é uma palavra que a gente quer que o usuário encontre, né. A gente, quando ela é clicada, né, ela muda de fantasia, né. Então, vamos já pegar esse quando ele for clicado e vamos também mudar a fantasia deles, né. Então, nós vamos em cada um dos nossos atores, vamos só trocar, vamos duplicar a nossa fantasia e vamos colorir, né. Vamos fazer isso para todas as nossas letras, né. Então, desde o M, passando pelo A, pelo C, pelo A de novo, pelo C e pelo O. Muito bom. Agora que a gente sabe que já estão todas com as duas fantasias criadas, né, a gente pode assegurar que só quando ele for clicado ele vai mudar de fantasia. Muito bem. Agora a gente pode copiar esse código para todos os nossos atores, né. Só para ser um pouco mais rápido, né. Porque é bem simples, né. Muito bem. Agora, todos os atores, quando a gente clicar nesses atores, eles vão mudar de cor, né. No caso, eles já estão assim. Mas, lembrando, como a gente fez no nosso, para a nossa palavra pato, né, para cada uma das nossas letras, a gente também pode receber a mensagem que o cenário, né, ele emite para a gente. Que é para definir o tamanho e a fantasia inicial. Então, a gente vai pegar um bloco de quando eu receber a mensagem, né. A gente pode definir um tamanho. A gente já tem um tamanho pré-definido. E também podemos mudar a fantasia para a fantasia inicial, que é com a letra laranja, né. Muito bem. Agora, a gente pode ver que isso está funcionando. E vamos só copiar isso, colocando a fantasia correta para cada letra, cada ator que a gente tem aí na nossa tela. Beleza. Agora, vamos testar só para ver, clicando na bandeira verde para ver se eles estão recebendo essa mensagem. E muito bem. Está todo mundo recebendo, né. Quando a gente clica também, eles mudam de cor. Então, está tudo certo. Vamos agora fazer o mesmo processo para a nossa palavra macaco, assim como a gente fez para o pato, né. Então, o que a gente tem que fazer agora é criar, então, uma transmissão de mensagem, né, para toda vez que ele for clicado, né, para transmitir para o nosso ator macaco. Ele receber e checar se as variáveis, né, do nosso ator macaco foram clicadas. Vamos, então, só pegar esse transmito e colocar para cada um das nossas letras, né, que formam macaco. Muito bem. Agora, o que a gente tem que fazer, né, a gente inverteu um pouco a ordem aqui, mas o que a gente tem que fazer agora é criar as variáveis referentes à palavra macaco, né. Então, a gente vai ter uma variável para cada uma das letras. Então, vamos ter seis variáveis correspondendo cada uma delas a uma letra. Então, como antes a gente fez, vamos só, para ficar organizados nossas variáveis, vamos escrever o nome da palavra na frente e, em seguida, a letra, né, correspondente. Como a gente tem mais de uma letra que se repete, a gente pode colocar, por exemplo, no A, no caso, macaco A1 ou A2, né, macaco A2, no caso. E a gente faz o mesmo para o C. Muito bem, agora que todas as nossas variáveis relacionadas ao macaco estão criadas, vamos para cada um dos nossos atores que estão aí, que estão respectivos às nossas letras e mudar a variável deles para adicionar um valor, né. Então, vamos pegar o bloco de Adson1 à variável macaco M, né, e repetir isso, esse processo, para todas as nossas letras que compõem a palavra macaco. Muito bem, agora a gente já adicionou, né, cada um dos nossos, cada um dos nossos atores que formam a palavra macaco a variável. Lembrando que a gente colocou aí o nosso Adcione após a mensagem de checar macaco. Assim, as coisas, elas não vão funcionar porque a gente está só checando depois, a gente checa primeiro e depois adiciona, né. Então, vamos só colocar de uma forma a sequência correta, né, porque aí sempre que a gente garante que sempre que o ator for clicado, né, após ele ser clicado, a gente vai verificar, né, para ver se eles estão, se os nossos, se os nossos atores, né, estão sendo clicados mesmo, né, e a gente pode falar que o usuário está correto. Certo? Beleza, agora acredito que esteja tudo certo. Então, nós podemos ir no nosso ator macaco, né. Então, o ator macaco vai receber a mensagem que é checar macaco, né, então a gente pede um, coloca um bloco de quando receber checar macaco e vamos partir do mesmo processo que a gente fez no outro, no nosso pato, né. Então, a gente vai verificar, né, se cada uma dessas variáveis, né, referentes às letras que formam o macaco, se cada uma delas é maior do que zero, né. Então, a gente vai repetir isso, né, novamente, as sequências de verificações a gente vai seguir como está escrito a palavra. Então, primeiro o M, depois o primeiro A, depois o primeiro C, depois o segundo A, depois o segundo C e, por fim, o O. Muito bem. Agora a gente está verificando, agora que a gente já verificou, né, se cada uma das variáveis que formam a palavra macaco foram alteradas e são maiores do que zero, né, aí a gente está garantindo que cada uma dessas letras foi clicada de fato. Beleza? O que a gente tem que fazer agora? A mesma coisa que a gente fez para o nosso ator do pato. A gente tem que mudar a fantasia do macaco para o macaco que ele está cinza, né, significando que ele está, ele já foi encontrado e tocar um som, né, a gente também tem que adicionar esse som. Então, vamos na aba de sons e buscar o som de wand. É um som de uma varinha, alguma coisa do tipo, né. Então, beleza, né. Agora que a gente fez isso, a gente também tem que aproveitar e zerar as variáveis do macaco, né. Então, para cada um das variáveis referentes às letras da palavra macaco, a gente vai zerar elas para garantir que sempre que a gente reiniciar o jogo, essas letras vão estar com o valor de zero, né. garantindo que vai passando aquela verificação mais para frente que a gente faz, né. Beleza, então a gente pode agora testar isso clicando na bandeira verde e vamos agora selecionar cada uma das letras da nossa palavra macaco. Muito bem, o macaco ficou cinza e tocou o som. Então, está tudo certo. Agora, o que a gente vai fazer aqui na nossa videoaula é fazer a mesma coisa para os nossos outros dois atores, né. Porque é basicamente o mesmo processo, então se vocês não entenderam alguma coisa, vocês podem voltar no vídeo e ver como a gente fez para esses dois primeiros atores. A gente vai fazer a mesma coisa para os próximos dois. Então a gente vai acelerar o vídeo rapidinho, só para isso não ficar um pouco massivo e cansativo para vocês. Beleza? Então, até já. Tchau. 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 Beleza. Agora que a gente fez os nossos outros dois atores pro sapo e pro banana o mesmo processo que a gente fez pro pato e pro macaco a gente vai testar agora só para ver se está tudo certo então vamos clicar na bandeira verde Alguém não reseta direito Ah, o sapo não tá resetando Pato, macaco Banana, esqueci do sapinho Relaxa, relaxa Beleza, então Sapo Agora é pra ir Então agora que a gente fez o mesmo processo Dos nossos dois primeiros atores Do pato e do macaco A gente repetiu isso pro sapo e pra banana A gente só agora se ele deu uma acelerada Mas basicamente eles fazem as mesmas coisas Então a gente cria uma variável pra cada uma das nossas letras Que compõe a palavra Adiciona um a essa variável sempre que a letra for clicada E o nosso ator, ele vai sempre checar O nosso ator, o sapo no caso A banana, o macaco ou o pato Eles vão sempre checando Se esses valores, todos esses valores que compõem a palavra São maiores do que zero Então vamos testar agora Vamos clicar na bandeira verde Pra iniciar E vamos clicar agora no sapo, né Vamos fazer ele inteiro Tá funcionando Toca o som Muda as letras Vamos agora pra banana Mesma coisa Então Tá tudo certo Agora que isso está pronto Vamos simplesmente montar a nossa caça-palavras, né Então pra ter um caça-palavras A gente precisa ter outras letras Então vamos agora pegar vários atores de letras E colocá-los na tela E colocá-los na tela Só agora pra dar um Atualizar, né Vocês Explicar um pouco melhor Basicamente o que a gente fez até agora Foi reorganizar as nossas palavras, né Que a gente teve até agora Na forma que a gente quer Pro nosso caça-palavras Então a gente deixou o nosso pato na primeira linha A banana na última E duas das nossas outras palavras Na vertical, né Que é o macaco e o sapo E aí A gente vai agora começar a adicionar as nossas letras No nosso caça-palavras E aí lembrando uma coisa que eu esqueci de falar É que todas essas letras Elas vão receber uma mensagem A mesma mensagem Que todos os atores recebem Que é pra redefinir o tamanho deles No cenário Então A única coisa que eles vão receber é isso, né Então o G, por exemplo Ele vai receber a mensagem do tamanho, né E a gente define o tamanho dele Com o bloco define o tamanho Pro valor que a gente já predefiniu Que no caso é 60% Então Só fica o aviso aí Que pra todas as nossas letras Nós vamos fazer exatamente o mesmo Então Vamos continuar E aí Tchau, tchau. 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 Tchau.